Falei, ah, hoje que eu tive essa ideia hoje, assim, do nada essa ideia veio assim pra mim de ter, de mostrar isso, de fazer isso, por nada, só veio assim. Aí eu pensei, ah, vou pedir pras meninas pra eu fazer uma surpresa, se não gostar, não precisa nem falar depois, tá? Fiz um convite, sem vocês saberem. Tá, pra ver aqui não pode. É, e se quiser vocês recebem, se não, não precisa, tá? Ah, eu fiz o convite hoje, já recebeu a resposta, olha que lindo. Que legal, peraí. Linda, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do Poddelas junto com você. Eu queria que você transmitisse pra Tadá e pra Bruna, sabe que eu tô morrendo de vontade de participar. E poder discutir um pouquinho o problema no Brasil, o problema das mulheres, o problema das crianças, o problema, ou seja, o nosso problema no dia a dia, que são muitos. E eu espero que a gente resolva tudo isso logo, logo. Se elas um dia me convidarem, Anitta, e você que vier estar presente pra discutir os assuntos do Brasil, com a maior realidade possível, sem sofisticação, sem ficar procurando palavras, falar apenas daquilo que a gente consegue tirar do coração. Eu tô totalmente à disposição, comigo e com a Tadá e com a Bruna Tiziana, que vieram marchar um dia, eu estarei aí como Lulinha Paz e Amor, bem tranquila pra discutir os nossos problemas. O Anitta, se cuida, se cuida, porque tem muita gente maldosa nesse país, tem muita gente que tem muita inveja de você, tem muita gente que não consegue compreender o teu sucesso, não consegue compreender o teu comportamento político, então se cuida, querida. Nós precisamos derrotar esses nossos adversários. Um grande abraço, um beijo no coração e ter um beijo também na Tadá e na Bruna. Um grande abraço, 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 um